Legal. Pode falar? Pode. É, a gente passou uma situação terrível, né? Pra mim, sair de casa, eu fiz malabarismo, né? Tentei passar por um lugar, por outro, e depois não consegui chegar no estômago. Até que fiquei ilhado, só consegui sair às seis da manhã, né? Presenciei muita coisa, né? As pessoas, as barreiras caindo à noite, né? A gente não, no escuro, não conseguia socorrer ninguém, só ouvia grito, né? E foi uma situação de pânico, né? Até que volta umas seis horas da manhã, atrás da gente, despencou três casas, né? Matou as famílias quase que inteiras. Mas, se eu se favor, mais ou menos umas quatro pessoas, o resto foi tudo muito. Entendeu? Foi terrível. Tá bom, sim? Obrigado, tá beleza. Não é, régua de percussão de rabite, vários picos. Deixando por aqui, no Raul Sertão, muito obrigado pela colaboração de vocês, o depoimento. A gente agradece.